Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aqui para os senhores, as cartas. Tradicionalmente, são as cartas os meios através dos quais o juízo em que tramita o processo solicita a prática de atos fora dos limites da sua competência ou da jurisdição, artigo 236. Através das cartas, podem ser praticados atos executórios, instrutórios e de comunicação. Assim tem sido ao longo da história do processo brasileiro. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os juízes solicitavam o necessário auxílio a outro juízo, sempre por escrito e respeitadas algumas formalidades que se incorporaram à praxe forense, para, por exemplo, ouvir testemunhas que tivessem domicílio nessa outra comarca ou sessão judiciária. Esse método sofreu profundas alterações no Código de Processo Civil de 2015. Embora continuem previstas no artigo 237, sob as formas de carta de ordem, carta rogatória, carta pecatória e carta arbitral, há sensível flexibilização do modo pelo qual os juízos podem solicitar muito auxílio. As cartas devem ser eletrônicas, preferencialmente, embora possam ser físicas ou se utilizar de outro modo de transmissão de dados que garanta sua necessária publicidade. É que as regras de cooperação nacional, que fixam regras de recíproca cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, admitem novos padrões de comunicação, permitindo, portanto, que, além das tradicionais cartas, que continuam sendo mecanismos que contêm pedido de cooperação, possam o juiz lançar mão de novas formas, tanto para as próprias cartas, como para outros meios que permitam que a comunicação se dê com eficiência. A carta rogatória, destaque-se, é o meio pelo qual a autoridade judiciária brasileira solicita a cooperação do órgão jurisdicional estrangeiro. É necessário destacar que não há mais rigor formal para o pedido de cooperação jurisdicional. Conforme dispõe o artigo 69, ao dar alguns exemplos de cooperação, o pedido de cooperação, que deve ser atendido respeitando a razoável duração na prática do ato, diz a lei que deve ser prontamente atendido, preencine de forma específica. Isso quer dizer que, embora não exista rigor formal, há necessidade de registro, o que exige que alguma forma adequada seja utilizada para que se dê a comunicação entre os juízos. Espécies de cartas São as seguintes as espécies de cartas. A primeira delas, a de ordem. A carta de ordem é aquela expedida pelo tribunal para a prática de atos no juízo de primeiro grau, como se vê no artigo 237, inciso I. Carta precatória Expede-se a carta precatória para que se cumpra ou determine o cumprimento de ato por órgão jurisdicional de competência territorial diversa, inciso III do artigo 237. Isso ocorre, por exemplo, para a oitiva de testemunho em outra comarca, a arrecadação de bens na herança adjacente, os atos de constrição no processo de execução, etc. Terceira espécie Carta rogatória É dirigida ao órgão jurisdicional estrangeiro quando necessária a prática de ato de cooperação jurídica internacional, isto é, quando o processo em trâmite perante ao órgão jurisdicional brasileiro demanda a prática de ato fora dos limites da jurisdição nacional, inciso II do artigo 237. Também é possível que a carta rogatória seja expedida pelo órgão jurisdicional estrangeiro ao órgão jurisdicional brasileiro. De modo geral, a cooperação jurídica internacional é regida por tratado de que o Brasil seja signatário ou, na sua falta, pelo princípio da reciprocidade. Artigo 26 Quarta espécie A carta arbitral Tem como objeto a prática de ato por órgão do poder judiciário em razão de pedido de cooperação formulado pelo juízo arbitral. Artigo 237, inciso IV do CPC e artigo 22C da Lei da Arbitragem, Lei 9.307, de 96 e pode ser expedida, inclusive, para a efetivação de tutela provisória. O parágrafo único do artigo 237 também admite a expedição de carta ao juízo estadual, quando tiver que ser praticado em um local onde não exista vara federal, ato referente a processo em trâmite perante a Justiça Federal ou o Tribunal Superior. Requisito das cartas As cartas de ordem precatória e rogatória devem necessariamente conter a indicação do juiz de origem e daquele que deverá cumprir o ato. Artigo 260, inciso I O inteiro teor da petição, exceto se a carta for expedida de ofício, do despacho e da procuração do advogado, inciso II do artigo 260 O ato processual e objeto da carta, inciso III E a assinatura do juiz, que será eletrônica, quando a carta for expedida por esse meio, inciso IV Além desses elementos, pode o magistrado determinar que se translade para a carta peças do processo, podendo também instruí-la com documentos que reputar necessários, como, por exemplo, mapas, gráficos etc. Parágrafo 1º do artigo 260 Quando o ato a ser praticado for exame pericial sobre o documento, a carta deverá ser instruída com o original do objeto da perícia. Nessa hipótese, deverá constar nos autos a respectiva reprodução fotográfica. Parágrafo 2º desse artigo 260 No caso da carta arbitral, deverão constar os seguintes elementos A indicação do árbitro e do juiz que deverá cumprir o ato O inteiro teor da petição O despacho do juízo arbitral A procuração conferida ao advogado A convenção de arbitragem E os documentos que comprovem a nomeação e a aceitação do árbitro É o que consta do parágrafo 3º do artigo 260 Prazo O prazo para o cumprimento da carta será fixado pelo juiz que requisitar a prática do ato O magistrado deve levar em consideração, ao fixar o prazo, a facilidade das comunicações e a natureza da dirigência É o que se vê no artigo 261 O cumprimento da carta dentro do prazo ganha ainda mais relevância Quando a prolação da sentença de mérito depender da apuração de fato Ou produção de prova pelo juízo ao qual foi direcionada a carta É que nessa hipótese, se o requerimento se der antes da decisão de saneamento O julgamento fica suspenso Como se vê no artigo 377 Esse prazo evita, portanto, que o processo fique indefinidamente Indefinidamente suspenso Todavia, por se tratar de prazo impróprio Se o juízo em que deve o ato ser cumprido não o fizer No prazo estipulado pelo solicitante Deverá este informar das razões pelas quais Não possa dar cumprimento para que haja entendimento Quanto a possível dilação Também é possível que a própria parte interessada No cumprimento da carta Requeira que o prazo seja ampliado Intimação O ato de expedição da carta deve ser comunicado às partes É o que consta do parágrafo 1º do artigo 261 Parágrafo 2º Sempre que necessário A carta pode ser enviada a um terceiro juízo Que não aquele ao qual foi dirigida Para a prática de ato O órgão expedidor será comunicado do encaminhamento da carta ao outro juízo Devendo intimar as partes acerca do ocorrido É o que se encontra do parágrafo único do artigo 262 Do modo de expedição Assim como ocorre em relação à intimação As cartas devem preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico Como já dito Será eletrônica a assinatura do juiz Quando a carta for expedida por esse meio Artigo 263 do CPC Combinado com o artigo 7º da lei 11.419 de 2006 Além do meio eletrônico A carta de ordem e a carta precatória Poderão ser expedidas por telefone ou telegrama De modo que deverão conter todos os requisitos do artigo 260 Acima tratados É o que consta do artigo 264 A transmissão deverá ser feita pelo secretário do tribunal No caso da carta de ordem Ou pelo escrivão ou chefe de secretaria Na hipótese da carta precatória Por telefone Ao escrivão do primeiro ofício Da primeira vara do juízo Em que se cumprirá o ato Se houver na comarca Mais de um ofício Ou de uma vara É o que consta do artigo 265 O secretário do tribunal Ao escrivão Ou ao chefe de secretaria do juízo Que recebeu a carta Deverá confirmar O seu conteúdo no mesmo dia Ou no primeiro dia útil subsequente Por telefone Ou através de mensagem eletrônica Enviada ao juízo que a expediu Parágrafo 1º do artigo 265 Ato contínuo A carta será encaminhada para despacho Parágrafo 2º desse artigo 265 Cumprimento O cumprimento da carta se dá pela expedição De mandado para a realização da dirigência A carta de ordem deve ser cumprida Deve sempre ser cumprida Em razão da hierarquia entre o juízo ordenante E o ordenado Em relação à carta rogatória Se concedido o exequator pelo STJ Superior Tribunal de Justiça Também deve necessariamente ser cumprida Já na carta aplicatória Ou na carta arbitral Poderá o magistrado recusar O cumprimento fundamentando sua decisão Apenas se não forem observados Os requisitos legais para sua expedição Ou quando não tiver certeza Da autenticidade da carta Ou quando for incompetente Em razão da matéria ou da hierarquia Hipóteses previstas no artigo 267 Nessa última hipótese Poderá o juízo ao qual se destina a carta Remetê-la ao juiz Ou o tribunal competente para o cumprimento Parágrafo único do artigo 267 Não cabe ao juiz que recebe a carta arbitral Aprofundar-se no exame da validade e eficácia Da convenção arbitral Que dá suporte à arbitragem Há momentos próprios para essa averiguação Artigos 32, inciso 1º e inciso 4º Da lei da arbitragem Lei 9.307, de 96 Combinado com o artigo 37, caput E parágrafo 3º E artigos 38 e 39 da lei Inexistindo qualquer óbice Independentemente de iniciativa da parte Os atos requisitados por meio eletrônico Ou telegrama Devem ser desde logo cumpridos O pagamento das custas Deverá ser efetuado pela parte interessada No juízo de origem É o que consta do artigo 266 Embora a parte da doutrina admita Que o pagamento seja realizado Diretamente ao juízo Em que se cumprirá o ato Em relação à carta arbitral Tramitando o procedimento arbitral Em sigilo O cumprimento se dará em segredo de justiça Sempre que comprovada a cláusula de sigilo Da arbitragem Artigo 189, inciso 4º do CPC E 22C, parágrafo único Da lei 9.307, de 96 Que é a lei da arbitragem Realizado o ato E pagas as custas pela parte A carta é devolvida ao juízo de origem Independentemente de traslado No prazo de 10 dias Na hipótese de citação Ou intimação por carta precatória Rogatória ou de ordem A realização do ato Deve ser desde logo informada Ao juízo de origem Por meio eletrônico Independentemente da devolução da carta Como consta do artigo 232 Vamos fazer um corte nesse vídeo por aqui Que nós terminamos a análise do tópico Da comunicação dos atos processuais Encerrando a análise nesse vídeo Das cartas No próximo vídeo Nós vamos analisar O que está na tela aqui para os senhores A formação, suspensão e extinção do processo É um novo tópico Que nós enfrentaremos A partir do próximo vídeo Portanto Por hora é só Fiquem todos com Deus E até a próxima